Oi, oi, opodinhos! Sejam bem-vindos para mais vídeo e hoje eu estou aqui no Obby do Arco-íris. Olha só, gente, que obby muito fofo e bonito. Eu amo arco-íris e se vocês também amam arco-íris, deixe seu like e vamos lá começar este obby. Olha só, aqui no início tem algumas coisas pra gente comprar, eu acho. Deixa eu ver. Quer ver que é com robux? Tenho certeza. Tá, ok, não dá de comprar. Esse aqui não dá também? Não, não dá de comprar nenhum, então é só enfeite mesmo. Então vamos lá, pessoal. E faz tempo que eu não jogo Obby, eu amo jogar Obby, é muito legal, gente. É tipo, parece que a gente vai se desestressar, assim, pulando e tal. Eu espero que esteja pegando o checkpoint, né, porque se eu não tiver pegado o checkpoint, eu vou ficar muito triste. Passar umas três vezes por cima, né, gente? Porque aquela seta demora pra desaparecer. Ou nem desapareceu. peraí. Ali tá mostrando que eu tô no estágio 3. Espero que eu seja no estágio 3. Olha só essas bolas. Vamos ver aqui. Será que não pode pisar? Ah, pode pisar. Nossa, gente, a menina me empurrou. Ela me empurrou sem me empurrar. Tipo isso, ela me empurrou, mas não me empurrou. Agora eu vou empurrar ela. Sai, sai. Ai, não caiu. Ah, é, gente, tô brincando, tô brincando. Vamos lá. Vai, moça. Uhul. Aqui, vai, moça. Aê, aê. Pulei por cima dela. Eu pensei que ela tinha caído já. Aí sim, né? Olha que bonito, gente. Nossa, a rosa e a azul, eu acho que é uma das combinações mais bonitinhas que tem. Tipo de cor. Ai, sei lá, eu gosto de arco-íris, gente. Minha cor favorita é arco-íris. Por quê? Porque eu não tenho uma cor definida. Pra mim, todas as cores em conjunto são bonitas, mas separadas algumas eu não gosto. Tipo verde, sei lá. Depende. Depende muito. Vamos lá. Já estamos aqui na fase 8, eu acho. Eu não consigo enxergar direito, mas acho que é 8. Vamos lá. E é bem curtinho esse óbvio, né, gente? Bem... Eu não acredito que eu fiz isso, né? Mas ok. Ninguém viu nada. É bem curtinho, olha. Já é o final, então é um óbvio bem curto. Vamos lá. Nossa, tá invisível. Tá ok, né, gente? Ok. Vamos lá. Não é tão invisível, pra falar a verdade. É só um pouco. Mas eu acho que todo mundo consegue passar assim, né? Tipo, não é uma pessoa, tipo, vai ver e... Nossa, eu não enxergo. É, depende. Depende. Cada caso é um caso, gente. Tá fácil esse óbvio. É um óbvio mais, assim, acho que só pra fazer o percurso mesmo, só pra pular naqueles óbvios que você tem que ficar, tipo, tentando a tarde inteira pra conseguir passar. Nossa, quase que eu caí. O que é isso, gente? Parece uns, sei lá, uns parafusos ou umas colunas coloridas. Não sei. Olha só. Isso aqui parece estrela, mas não sei se é estrela. Enfim, gente, eu tô querendo descobrir o que que são as coisas, sendo que são só coisas pra pular. Olha que bonito, gente. Olha isso aqui. Olha esse arco-íris. Vamos pular aqui. Uh! Ah, ali tá dizendo termine para uma grande surpresa, gente. Que surpresa é essa? Hein? Que surpresa é essa, gente? Será que é Robux? Não sei, hein? Não sei. Eu já ouvi dizer que existe mapas que você consegue ganhar Robux no final, mas nunca deu certo. Tá, como é que passa isso aqui, gente? Ah, tá. Ele não tava aparecendo. Tipo, eu acho que é amarelo agora. Ah, acertei. Agora é o azul. Ah, acertei, gente. Só um monte de chutadeira. Não dá ali pelo ladinho? Tá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não vale. Não vale. Eu não sabia que se mexia, gente. Aqui, vai pulando. Pulando é sempre mais fácil. Ah, estamos na fase... Alguma coisa acima do 10. Mas eu não consigo enxergar por causa do meu gravador. Ai, meu Deus. Moço do céu. Ui, moço. Cuidado comigo, moço. Ai, gente. Tá, esse aqui é um pouco... Tá ficando complicado, tá? Deu uma complicadinha agora. Eu não reclamei, jogo, que tava fácil, tá bom? Aqui tá mais... Aqui já tá mais um parkour mesmo. Ali tava só uns pulandinhos, assim. O que que eu tô falando, gente? Eu não sei. Tá, ok. Esse aqui é fácil. A gente não pode encostar ali. E esse aqui é um pouquinho mais difícil. Ai, meu Deus. Aqui, passei. Ufa. E esse aqui, pular no verde... As pessoas já tão me empurrando, gente. Que triste. Eu vou chorar. Gente, meu Deus do céu. Olha a roupa dessa pessoa. Como assim? E sumiu. Gente, eu morri de novo. Tá muito difícil esse. Pera. Ah, dá de encostar no verde. Ah, dá de encostar no verde baixo. Ah, fácil, fácil. Boa. Ai, gente. Olha lá que bonito. Arco-íris. Ai, quero chegar lá. Quero chegar lá. Eu sou uma panda que gosta de pular. Se você não pular... Eu não sei o que vai acontecer. Eu vou te atacar. Gente, vocês já ouviram dizer que pandas gostam de dormir e comer? Então, eu cheguei numa conclusão que eu sou uma panda de verdade. Porque eu só gosto de comer e dormir. É tudo bom. Não! Eu não acredito que eu fiz isso. Não, eu não acredito. Gente, eu não acredito que eu caí no último. Poxa, jogo. Vou chorar. Ok. Eu colocando a culpa no jogo, sendo que eu que não soube pular. Olha que bonito. Isso aqui é coloridinho. Tá, aqui são coisas verdes. Potinhos. Pera, esses potinhos. Sei lá. Não sei. Vamos lá. Ai, mais coisa invisível que não é invisível. Que é mais ou menos invisível. Tudo bom. Tudo pão. Vamos lá, pessoal. E a gente não morreu muito. Só poucas vezes. Ai, esse aqui quer ver que... Ah, que fácil, gente. Poxa, até estranhei de tão fácil que foi. Vamos tentar não morrer aqui nessa fase... Nessa reta aqui que a gente tá. Eu não sei se eu vou conseguir. Porque eu acho que eu vou morrer nesse aqui. Ou não. Não sei. Ai, vamos lá. Uhul! Aí, boa. Estamos na laranja. Gente, será que a gente vai conseguir terminar? Eu não sei. Ai, provavelmente sim, né? Vamos lá. Olha só que legal os quadradinhos. Eu amo as Luciano, gente. Azulciano é muito bonito. Ou turquesa. Como você preferir chamar. Ah, esse aqui é um pouco mais difícil. Mas é só pular de lado que dá certo. Eu vou pular logo aqui. E eu vou pular logo aqui. Aê, gente. Ó, eu sou muito farcureira. Uhul! Aí, vamos pular. Esse aqui que é o azulciano, gente. Esse aqui. Ó. Será que pode pisar em tudo? Eu não sei. Eu vou pisar só no rosa porque eu não quero arriscar. Mas acho que pode. Aê, gente. E não morremos essa fileira, viu? Foi fácil essa. Aqui temos brocos. Broquinhos. Muito fofos. Eu amo esses broquinhos. Tá. Esse aqui é de adivinhar. É de adivinhar. Falei, falei, falei. Esse aqui. Tá. É o da cá. Aqui provavelmente vai ser o de cá de novo. E aqui provavelmente vai ser esse aqui. Ha! Já sei, gente. Já sei. Dos paranauê aqui do parkour. Ah, eu morri. Tá, ok. Eu nem encostei. Jogo. Jogo doido. Falando que eu encostei. Sendo que eu não encostei. Também esse broco é maior que a minha cabeça. Como é que eles não querem que eu encoste? Ok. Vamos lá. Pular aqui. Uh. 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 Tá. Estamos quase no fim, gente. Estamos quase. Vamos lá. Deixa eu vir aqui nessa corda. Rosa, gente. Rosa é muito divo. Nossa, me lembro quando eu era pequena. Eu era muito, assim, muito Barbie, sabe? Tudo que eu tinha era rosa. Eu era muito metida, gente. Pelo amor de Deus. Eu não me considero metida. Eu espero que não. Mas quando eu era criança, eu era muito metida. Pelo amor de Deus. Muito chata eu, gente. Não queriam estudar comigo. Eu era considerada a pessoa mais chata da creche. Bem triste isso, mas tudo bem. Vamos lá. Ai, meu Deus. Aqui, pronto. Ah, mas não de adivinhar, não. Não dá de pelo lado. Pera. Lá vai eu, né? Lá vai eu. Lá vai. Ai, não. Cai. Não, gente. Vamos na humildade. Ah, tá. Esse aqui é só de passar. Pera. É o... Esse aqui. Esse é... Ah, errei. Sério que era de adiv... Sério que era de adivinhar e eu chutei? Pera. Ah, tá, tá. Calma, gente. Calma. Eu só trisquei. Calma. É esse. Vem esse. Aí vem esse azul. Oxi. Por que eu tô morrendo? Oxi. Pera. É esse? Tá, beleza. E agora a gente pula pelo lado. Vamos subir o pé de feijão. Eu não sei se vocês chamam isso aqui de pé de feijão. Pelo menos no Cogama. Olha, gente. Que bonito. Arco-íris. Olha só que popo. Olha que popo. O arco-íris. Vamos subir aqui. O arco-íris, gente. Gente, vamos lá. Tô quase. Uhul. Chegamos. Pessoal, conseguimos aqui terminar o parkour do arco-íris. Foi fácil, gente. Foi fácil. Vai dizer que não. E olha só. Aqui no final temos algumas coisas. Tem comida, gente. Comida, claro. Como é que pede? Ah, tá. Entendi, entendi, entendi. Pera, pera, pera. Eu quero um... Deixa eu ver. Eu quero um... Eu não quero aquele bolinho. 3D. Aí a gente vai... Nossa, gente. Que interessante. Tá, eu quero meu... Eu quero meu cupcake. Aqui, gente. Olha aqui meu cupcake. E pessoal, é aqui no arco-íris que eu vou terminando o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixe o seu like fantástico. Se inscreva aqui no canal. Compartilhe pra um amigo também conhecer. É isso. Um beijo a todos e fui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.